Uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal que deixou até o momento pelo menos oito pessoas mortas. Isso aconteceu na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro. O tiroteio começou no final da madrugada. Os agentes informaram que a ação visa prender integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Um dos alvos é o traficante Adriano Souza de Freitas, o Chico Bento, um dos chefes do Comando Vermelho no Jacarezinho, que é a comunidade da zona norte do Rio, que inclusive recentemente recebeu o programa Cidade Integrada do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O criminoso fugiu para a Vila Cruzeiro no mês passado. A comunidade é famosa por ter sido justamente o lugar onde o jogador de futebol Adriano nasceu. E a gente traz informações a respeito dessa operação com a Cecília Oliveira, do Instituto Fogo para o Cruzado. Ela já está conosco aqui ao vivo. Ela sempre nos ajuda a entender essas questões que estão acontecendo também no Rio de Janeiro, com mais informações. Olá, Cecília. Boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola. O que vocês já receberam aí de informações a respeito dessa operação policial? Ela tem como foco uma quadrilha, né? No entanto, essa informação a respeito de oito mortos, ainda não se sabe exatamente a identidade dessas pessoas. Ou já foi alguma coisa divulgada? Pois é, Fabiola. A gente ainda está acompanhando e recebendo atualizações sobre o que de fato está acontecendo durante essa operação policial. Mas o que eu gostaria, inclusive, de chamar a atenção aqui é para que a gente observasse a operação como um todo, né? Porque quando a gente observa essa notícia de hoje, eu pego uma notícia de dois, cinco, dez anos atrás, não tem muita diferença. É uma grande operação para poder apreender, nesse caso específico, um traficante. E aí a polícia entra, mata oito, dez, vinte. A gente vê também casos de operações em que morre um, dois, três policiais. E depois isso se repete, ou seja, não tem uma mudança substancial no modo de combater a criminalidade e evitar, de fato, que o crime se expanda. Então, assim, no dia a dia, nada muda, né? As operações contra o tráfico, contra milícias, continuam aí no mesmo formato há décadas. Então, inclusive, é muito difícil a gente esperar um resultado diferente usando aí sempre o mesmo formato, usando as mesmas estratégias e nada disso tem evitado, né? Tanto é que é isso. Você aprende drogas há dez anos, você aprende a mesma quantidade de drogas hoje, morria dez pessoas antes, morre dez pessoas hoje, morreu um policial durante uma ação, morre também hoje. Então, assim, a gente fica num eterno looping, exatamente porque não há, especificamente nesse governo agora, né, que está aí uma gestão já de três anos e nunca foi apresentado um plano de segurança. Como é que o Rio de Janeiro, a gente conhece aí todas as peculiaridades e particularidades do Rio de Janeiro, é um Estado que não tem um plano de segurança. Então, na verdade, a gente tem sempre muito mais perguntas do que respostas. Aliás, a gente até colocou, não sei se a gente tem separado isso, o cartaz que a polícia do Rio de Janeiro divulgou, a procura desse Chico Bento, né, que é o alvo principal dessa operação lá no Rio de Janeiro e eles estão oferecendo R$ 1.600,00 de recompensa para quem trouxer informações a respeito dele. Tá aí, ó, eles estão divulgando isso. Chama a atenção, Cecília, que esse também era o alvo daquela operação no Jacarezinho, né? A operação, porque é exatamente isso que está falando, do looping. Aquela operação no Jacarezinho, que matou quantas pessoas? Aquela operação no Jacarezinho? De oito. Vinte e oito pessoas, né, vinte e oito pessoas. Aí, esse era o alvo. Aí, diz que depois daquela operação, ele fugiu para Vila Cruzeiro. E aí, o trabalho de inteligência da polícia diz que ele está na Vila Cruzeiro. Aí, foram e fizeram essa operação na Vila Cruzeiro, né? E aí, é o looping exatamente disso. E aí, Vila Cruzeiro, que recebeu semana passada, semana passada não, mês passado, esse projeto do governo, que não mudou nada, né? Ou teve alguma mudança lá no Jacarezinho, que recebeu a operação Cidade Integrada. Isso, inclusive, quem estava acompanhando aí as notícias sobre ontem, viu, né, o mesmo esquema nesse sentido de a confusão, o desespero dos moradores, né? A gente precisa lembrar que existem pessoas ali que são as pessoas, assim, que, né, que é o porteiro do nosso prédio, a pessoa que nos serve no restaurante, a nossa manicure. São essas pessoas que transitam pela cidade, que têm esse contato com a gente e que ficam ali, retém, quando essas coisas acontecem. E, como você bem mencionou, Fabiano, acontecem de forma descoordenada. Ou seja, para poder prender esse traficante, né, que isso é uma outra coisa que a gente sempre diz. Sempre temos aí um inimigo número um. O Chico Bala, no caso, né, é o inimigo do momento. Então, houve aquela operação, com aquela repercussão, daquela, no primeiro trimestre do ano passado, né, e agora, mais uma vez, e tudo nesse mesmo formato. Ou seja, se esse traficante se deslocou do Jacarezinho para, ali, a Vila Cruzeiro, ele passou por lugares, por exemplo, que são menos populosos, né? Por que que a gente espera exatamente essa situação, onde é possível, inclusive, colocar mais pessoas em risco para poder fazer esse tipo de operação? Porque aí a gente também tem que lembrar que essas drogas, né, elas não são fabricadas ou manufaturadas dentro da favela. Elas percorrem estradas, elas percorrem portos. Então, assim, a inteligência, ela precisa focar exatamente no momento em que há menos risco para as pessoas, né? Porque é assim que a gente perde pessoas como João Pedro, é assim que a gente perde pessoas como Kathleen, é assim que a gente perde crianças como Agatha. A gente não pode operar nesse mesmo sistema e esperar resultados diferentes. Eu mencionei há pouco que o Rio de Janeiro não tem um plano de segurança, né? Ou seja, isso tudo está acontecendo e qual o resultado que a gente espera? Esse resultado está conectado com que outra ação para que as coisas realmente sejam diferentes? Isso não existe. E tanto não existe que o Supremo votou recentemente, né, uma ação dentro da DPF 635 que restringe operações não planejadas, né, durante a pandemia no Rio de Janeiro e exige que o governo do Estado apresente nos próximos 90 dias, e agora inclusive já correu um tempinho, né, apresente um plano de segurança para que a letalidade policial desça desses patamares astronômicos onde ela anda. Então, a gente inclusive tem que ficar de olho aí para poder ver qual o próximo passo do governador Cláudio Castro. Vamos seguir acompanhando, é importante dizer também que por causa dessa operação as crianças ficaram fora da escola, 17 escolas sem aula nessa sexta-feira, nessa retomada, o que é muito triste, né, porque a gente vê justamente o impacto disso na vida das pessoas, você realmente ressaltou aí no começo da sua fala também, que a gente fala de uma operação como essa e como isso transforma a vida das pessoas, né, o quanto é duro viver numa região como essa, que é alvo toda hora de uma operação, alvo de violência dos dois lados, inclusive. Muito obrigada, Cecília. Eu queria só colocar um pontinho aí dentro disso que você levantou, Fabiola, sobre as escolas, porque, né, hoje só ali são seis mil crianças sem aula, né, e inclusive essa semana saiu uma pesquisa onde a gente aponta que três em cada quatro escolas municipais tiveram ali tiroteio em seu entorno e afetaram a comunidade escolar, ou seja, a gente está colocando todas essas crianças, né, prejudicando o futuro dessas crianças para poder prender uma pessoa, né, e a gente tem isso, não conseguiu o Lino Jaferezinho, não conseguiu hoje de novo, então a gente precisa mudar o modo como se trabalha, agir com a inteligência para não comprometer o futuro e a segurança das nossas crianças. Nossa, seis mil crianças sem aula que já estão tão atrasadas com toda a pandemia, com toda a dificuldade.